Mas esse é DJ Jean, chamando pro Roça Rosa Tu tá pensando que nós é, os playboyzinhos da zona sul Nós é bandido cachorrão, toma whisky, Red Bull Se tu quer ir pra restaurante, vai com os boys de olho azul Com nós cê vai vir pra favela, usa lance e fuma Tu tá pensando que nós é, os playboyzinhos da zona sul Nós é bandido cachorrão, toma whisky, Red Bull Se tu quer ir pra restaurante, vai com os boys de olho azul Com nós cê vai vir pra favela, usa lance e fuma Tu tá pensando que nós é, os playboyzinhos da zona sul Nós é bandido cachorrão, toma whisky, Red Bull Se tu quer ir pra restaurante, vai com os boys de olho azul Com nós cê vai vir pra favela, usa lance e fuma Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Hoje eu vou te arrebentar, taca no teu buraquinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho 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 Hoje eu vou te arrebentar, taca no teu buraquinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma porcaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer erogia Uma fugia no chão, outra em cima da pia Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma porcaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer erogia Compromisso é cá, minha Glock, o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou capa Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é cá, minha Glock, o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou capa Tima certo depois do baile